Doente de Amor A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agoniçando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito? Sem ter um rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu me invito e mais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul E quando a noite vai se agoniçando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito? Sem ter um rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite lá no ar de azul Obrigado